2024 é ano de eleições e algumas novidades já estão em vigor para o pleito. É hora de mudanças no Executivo e Legislativo Municipal. Pré-candidatos a prefeituras e as vagas nas câmaras de vereadores dos 5.570 municípios brasileiros se preparam para a corrida que tem largado em abril e chegada marcada para o dia 6 de outubro com o eventual segundo turno no dia 27. Entre as novidades, será a primeira vez que a legislação eleitoral que trata da violência contra a mulher e da divulgação de notícias falsas na campanha eleitoral estarão em vigor. Elas têm a vez, têm a voz e essa voz de grande protagonismo. A gente vê, por exemplo, situações como a gente tem a primeira mulher presidente de Assembleia Legislativa no Maranhão, temos a primeira conselheira de Tribunal de Contas no Maranhão também. Então, isso são avanços de participação feminina que se dá a partir desse processo de espaços que são garantidos legalmente. Em vigor também a divisão de recursos de campanha para candidaturas femininas. A gente vem num processo evolutivo, um processo que tem sido tratado com muita seriedade, inclusive do ponto de vista de terem chapas caçadas por tentar fraudar esse percentual de representatividade ou do não repasse de recursos financeiros. Então, a gente comemora que esse avanço venha acontecendo e continue nesse ritmo, agora também com a questão das federações partidárias, que também tem de respeitar em cada partido que compõe a federação o percentual a fim de garantir o que a legislação preconiza. Nessas eleições serão usados novos modelos de urnas eletrônicas. Segundo a Justiça Eleitoral, são modelos seguros e ergonômicos. Ao todo, serão 219,998 novos equipamentos, mais modernos e 18 vezes mais rápidos que o modelo de 2015. Para os eleitores, nenhuma novidade, mas quem tem pendência no cadastro eleitoral deve resolvê-la até o dia 8 de maio de 2024. Quem vai participar da primeira eleição precisa fazer, no caso dos homens, o alistamento eleitoral, condição necessária para participar do pleito. Já quem mudou de endereço ou quer alterar o lugar de votação, precisa atualizar as informações no cadastro eleitoral. Em todos esses casos, os eleitores precisam acionar os serviços da Justiça Eleitoral.